E a escrita segue intacta. Nunca, em 30 anos de UFC, alguém com mais de 35 anos venceu uma luta por título de 57 a 70 quilos. Eu até disse aqui no canal que o Aleksandr Volkanovski definitivamente não é qualquer um. Se alguém poderia superar esse grande filtro e entrar pra história, esse alguém era ele. Mas eu e Gilberto Durinho também deixamos claros no novo quadro do sexto round, o Perguntas Duras, que estreou ontem, sábado de manhã, que as condições eram todas contrárias. Aí entramos numa questão de ponto de vista. Ilia Topuria é o bichão mesmo? É a evolução do esporte? Ou os oito anos de diferença, as 30 lutas profissionais em quatro categorias de peso e o nocaute brutal sofrido há apenas quatro meses pesaram? Acho que pode facilmente ser a união entre esses dois fatores. Se o Topuria vai marcar época, ainda é cedo pra dizer. Mas fazer o que fez com o Volkanovski e virar apenas o quinto campeão peso-pena da história do UFC, se juntando a grupo seleto com o José Aldo, Max Holloway, Conor McGregor e o próprio Volk, definitivamente não é golpe de sorte ou circunstancial. Ao mesmo tempo, é inegável que havia ali uma diferença de velocidade entre atletas de gerações diferentes. Volk simplesmente não conseguia se aproximar pra trocar mão porque os cruzados do espanhol passavam os unindo. Eram tão rápidos que não tinha muita defesa pra eles. Se Volk chegasse numa certa distância e atirasse uma mão antes, um desses foguetes ia entrar pela brecha na armadura. O ex-campeão tanto entendeu rápido essa dinâmica que passou a atirar os golpes de longe. 93% de tudo que ele aterrissou foi da média pra longa distância. Mais da metade foram chutes médios e baixos. Fora isso, só aqueles jebs esticadaços tirando o rosto. Golpe de segurança pra quem tem envergadura superior. E Topuriya tava tão confiante que cedo ou tarde ia achar distância conectar o padrão de movimentação pra testar o queixo do coroa que não se importou muito em ficar ali levando o chute de longe. O primeiro round foi 10x9 Volkanovski só nesses toquinhos. Ele é muito bom nisso. Quando não tem nada muito importante acontecendo, pelo menos tá ali pontuando. E a gente viu a diferença que essa pequena ação faz pros jurados nas lutas contra o Max Rollins. Ao mesmo tempo, tava claro que se um daqueles cruzados que passavam no vazio pegassem na atual conjuntura ia ficar difícil o Volk absorver. Aí chamou atenção pra paciência e a maturidade do garoto na maior luta da vida contra uma lenda. Topuriya simplesmente não tava afobado, ansioso pra conectar as mãos. Ele cedeu, aceitou, perdeu o primeiro round. Até porque se tivesse afobado, aconteceria exatamente o que o Israel Adesanya previu. A adrenalina combinada com a energia dos golpes no vazio iam drenar a sua energia. E a partir lá do terceiro do quarto round, o Volk, que é o motorzinho, assumiria o controle. Mas Topuriya, paciente, retrocedia quando era necessário, sem muita vaidade, e ia ganhando campo palma após palma. Até que no meio do segundo round, só fintando, ameaçando, e conectando um direto por cima de um desses jabs esticados, Topuriya conseguiu enclausurar o adversário contra a grade. Aí no melhor estilo Mike Tyson, né, esquivando e subindo, Topuriya lançou uma sequência de cruzados. Esquerda, direita, esquerda, direita. Um conectou e Volkanovski desabou. Se a capacidade de absorção de golpes já estava prejudicada desde a canelada do Mahashev, ou se Topuriya derrubaria qualquer um da categoria com esse cruzado, não importa mais. Agora temos um novo campeão dos penas, que testou bastante a lei da atração, jogou muito pro universo o seu sonho, fez uma galera sintonizar pra vê-lo perder, mas foi recompensado. Aliás, quem se cadastrou lá na stake.com com o código promocional sexto round e tudo junto, e apostou em vitória simples do Topuriya de 50 a 500 reais, como expliquei lá no Instagram a nossa promoção, parabéns, você dobrou suas odds. A questão passa a ser, e agora? Porque Volkanovski era um campeão dominante, passou mais de 1.500 dias no trono. Damos a revanche imediata porque ele merece, ou Topuriya deixou claro que não é necessário, sem contar que o australiano foi brutalmente nocauteado duas vezes em quatro meses. A real é que ele é daqueles duros demais pro próprio bem, e não duvido nada que tope a revanche imediata em três meses, só porque não consegue ficar sem luta marcada. Talvez seja a hora do Donald White intervir e salvar o cara, pelo menos dar tempo de algumas células cerebrais regenerarem. O que foi dito pós-luta foi o seguinte, Volkanovski, claro, quer revanche imediata, até apelou por isso. Disse na coletiva de imprensa que até hoje fez tudo o que o UFC pediu, três lutas contra o Max Holloway, salvou o UFC 294 depois que o Charles Dubrão se cortou o supercílio, e agora vai cobrar esses favores. Topuriya, por sua vez, disse que gostaria de seguir em frente, seguir limpando a divisão, mas que Volkanovski é tão gente boa, mas tão gente boa, que não bateria o pé, se negaria. Donald White ainda não tem certeza do que fazer, mas já deu o braço a torcer ao novo campeão. Se tiver uma arena adequada e disponível na Espanha, a primeira defesa de título vai ser lá. O que vai definir essa situação é o bom e velho timing, porque com o Volk novamente conculcionado, tudo indicaria que Max Holloway, número um do ranking vindo de duas grandes vitórias, ficaria com a vaga. Só que o havaiano, pra ajudar o UFC 300, vai fazer cinco rounds daqui a dois meses contra o Justin Gaeth na categoria de cima. certamente sai baleado dessa experiência. Pós-luta, no microfone do Joe Rogan, Topuriya desafiou o Conor McGregor, mas a chance do irlandês bater 66 quilos, ou voltar contra ele na sequência, mesmo que em outro peso, é zero. A outra alternativa é o vencedor de e aí Rodrigues versus Brian Ortega 2, mas o Topuriya já adiantou que não se anima. Tentativa de duplo campeonato direto esquece, Sean O'Malley, mesmo se vencer bem, o Marlon Vera vai ter que pegar o Mirabe de Valle de Chiville. Então, nessa conjuntura, acho bem provável darem tempo ao tempo, esperarem uns seis mesezinhos e mandarem Topuriya versus Volkanovski 2 pra depois de setembro. Porque você dá a merecida chance de redenção ao veterano e Topuriya também pode solidificar o legado contra aquele que, pra muitos, é o maior peso-pena da história. Pelo que vimos ontem, acho que não tem mais muito a ser feito. A história tende a se repetir, mas o justo é o justo. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, sobre a luta principal do UFC 298. Qual foi a sua leitura sobre Topuriya versus Volkanovski? O copo meio cheio pro garoto que é sinistro mesmo? Ou deu o tempo do veterano, ele nunca mais vai ser o mesmo? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like e clicar na mãozinha positiva. É muito importante pro nosso trabalho ser recomendado no menu lateral do YouTube. E desse mesmo UFC 298 vão rolar mais resenhas. Vou falar, claro, sobre o Whittaker versus Borrachinha e também sobre Henry Serrudo versus Merab do Valesvili ainda hoje. Assim que esses vídeos estiverem disponíveis, vão aparecer aqui do lado. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.